Fala meus consagrados, mais um vídeo pra vocês diretamente de Viúna, na nossa nova casa, nova arena né, arena do Bronca, aí é isso, junto com o banheirista as casas do consagrados e do Bronca, e hoje estamos estreando as novas chuteiras da Adidas, dá um liga aqui o caminho. O Verini e Ciclope, louco ou não? Tá maluco, valeu Adidas Brasil, tamo junto, e qual vídeo de hoje, rapaz? Mano, hoje vai ser um peladão, aquela... Ninguém sabe, galera, mano. É, vocês que não sabem, o que é peladão, é um jogo de descontração antes dos jogos, principalmente no futsal, que o que é, vai ser um joguinho normal, dois soques na bola, só que só vale gol de cabeça dentro da área, não tem goleiro. Então beleza, a gente vai dividir os times aqui, só tem convidado fera, que você já sabe quem é, porque tá na capa, obviamente. Exato, com certeza. E mano, já que a gente tá longe do Santo André, e faz tempo que a gente não joga um peladão, né, que a gente tá em semana de gravação. A gente quer lembrar a galera do peladão. E isso que meu time tá ganhando o seu. Tá ganhando de 4x2 lá no Santo André. E se perder mais uma, seu time paga churrasco, hein? Verdade, mas não vai perder, porque a gente tá vindo bem agora, retomada. Beleza? Bora! Inscreve no canal, deixe seu like, vamos pro vídeo. Então é o seguinte, voltamos pra tirar o time, eu e RG, pros dois capitãs do time, ímpar. Far. 3 é ímpar, ganhei. Eu quero o capita primeiro. O capita? É. Então eu vou pegar o Caio Lô. Beleza, eu quero o Tulinho. Eu vou pegar o... deixe-me ver. Naka. Eu quero o capacete. Eu vou pegar o bacalhau. Eu quero o... Rodrigo. E pra mim sobra o Owen. O Owen. Então tá feito. Fechou o time. Fechou o time? Fechou. Esses são os times, vai começar o Peladão, vai a 5. Quem fizer sem gols de cabeça primeiro, acaba. Demorou? Demorou. Boa sorte, capitã. Boa sorte. Valeu, valeu, bom jogo, 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 bom sorte. Valeu! Vai, 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 vai. Vem, vai. Segura, Lu. Grava, Lu. Grava. Cabeça, Felipe. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Vai, caiu! Ah, mal! Meu Deus, meu Deus! Calma! Calma! Calma, calma, calma! Deu dois! Calma! 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 Segura, segura! Passa, vai passar! Oh, oh! Calma, já! Eee! Calma! 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 Calma, calma! 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 Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, 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 vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 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 Ok! Atнуть Ver patch Agora a dão louco Fuda douro Vamos lá Vamos ver Conquisk Vai, vai Calma Japa Fему O Japa, o tempo tá bom, 25 minutos ou tá bom? Tá bom. Tá bom? Caiu. Caçou, 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 caçou. É o seguinte, empatou o jogo. Tá todo mundo morrendo E a gente vai decidir quem ganhou o Peladão No próximo vídeo Disputa de pênaltis Time contra time, tamo junto É isso